Vamos experimentar um própolis. Vamos experimentar esse outro aqui. É, esse é bem amargo. Você já ouviu falar do superpoder das abelhas contra a má circulação? Descubra tudo sobre o própolis, o ouro verde das colmeias, hoje no nosso vídeo. Mergulhe com a gente no mundo das abelhas e descubra como que essa substância poderosa pode ajudar na sua saúde. Olá, eu sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato. E eu ajudo pessoas com problemas de circulação a se sentirem confiantes, informadas e tranquilas. Então, em primeiro lugar, o que é o própolis? O própolis é uma substância resinosa coletada nas colmeias das abelhas. Então, é uma substância que elas utilizam para proteger a sua colmeia. É uma substância muito complexa quimicamente. Tem mais de 300 substâncias químicas lá dentro. Entre elas, flavonoides, terpenos, vitaminas, minerais e muito mais. Essa é uma substância, então, usada pelas abelhas nas colmeias para fechar rachaduras, para tapar buraquinhos na colmeia, para fazer consertos em geral, mas também para proteger da entrada de invasores, de micro-organismos. Então, eu queria lembrar de um assunto que era o resveratrol. Lembra do resveratrol? Falei em outro vídeo aqui. É uma substância produzida pelas plantas para se proteger da irradiação solar. Mas os animais, então, nesse caso aí, as abelhas também produzem uma substância para se proteger, que é o própolis. Agora, o própolis, ele vai variar de região para região, porque depende muito das plantas que vivem ao redor dessa colmeia. E isso vai variar também de país para país, da localização no globo, se é um lugar mais quente, mais frio. Então, são fatores que vão mudar a composição química de cada própolis. Eu não posso falar que o própolis feito aqui no Brasil é igual ao própolis da Turquia, ou um própolis chinês, por exemplo. E o própolis já é utilizado desde 300 anos antes de Cristo para a melhora da saúde. Então, com efeitos antibacterianos, antifugicidas, cicatrizantes e muito mais. Então, como eu disse, existem vários tipos de própolis. Isso vai depender de cada região do mundo onde ele é coletado. Aqui, o Brasil é muito amplo. O Brasil tem uma variedade muito grande de flores, de plantas. E isso também traz uma variedade grande de própolis. Aqui no Brasil tem o própolis marrom, tem o própolis amarelo, o própolis vermelho e o própolis verde. O própolis verde é um que, por exemplo, só tem aqui no Brasil. E ele vem do alecrim do campo, né? Tem que ter, próximo da colmeia, planta alecrim do campo. E é muito interessante porque já tem várias pesquisas mostrando esse própolis verde com efeitos até anti-cancerígeno, anti-inflamatório potente. Ele ajuda a estimular o corpo, a destruir as células maléficas. É um assunto bem interessante. Própolis é uma palavrinha grega que significa defesa da cidade. Então, é a defesa da cidade das abelhas, a colmeia. Mas vamos falar então dos efeitos do própolis na circulação. Afinal, o vídeo é sobre isso e o que ele pode trazer para você de benefício. Se você pode ou não usar, a dose que vai poder usar. A gente vai falar tudo. Vai ser um vídeo bem completo. Então, já pega o link lá em cima, encaminha para o seu familiar, para o seu amigo que você quer que saiba mais sobre esse assunto. Aproveita e curta o vídeo lá embaixo, inscreva-se no nosso canal, porque todos os dias, quase, nós estamos soltando aqui vídeos para melhorar a sua saúde. Então, faça um favor para todo mundo ao seu redor e divulgue informação de qualidade e que traz confiança no uso desses tratamentos naturais. Então, o primeiro efeito é o efeito anti-aterosclerótico. O que quer dizer? Aterosclerose é aquela deposição de placa na parede do vaso, em que vai ocorrer a formação de cálcio, gordura, e essa placa pode romper, causando uma trombose local. Essa é uma lesão que tem uma evolução muito lenta, mas lá nos seus primórdios, ela começa com a inflamação da parede do vaso, inflamação do endotélio, dano endotelial. Então, quando a gente fala que pode ter esse efeito anti-aterosclerose, seria na prevenção da evolução dessa doença. E como que acontece isso? Pode acontecer, provavelmente, porque há uma modulação do perfil lipídico do paciente, diminuindo triglicérides, diminuindo o colesterol total. Ocorre também a estabilização dessa placa de cálcio. O que quer dizer essa estabilização? As pessoas vivem falando sobre regressão da placa, tratamento que faz desaparecer placa, isso não vai acontecer. Mas a estabilização da placa já é muito importante, porque quando a placa está lá paradinha, quer dizer que a doença não está progredindo, e diminui o risco dela romper e causar uma trombose. Então, essa estabilização é muito importante. Como o própolis parenta fazer isso? É inibindo a atuação do macrófago no local, inibindo a progressão e a disseminação das células musculares lisas, que vão se depositando, aumentando essa espessura da parede. Mas parece que ela tem uma atividade também nas metaloproteinases, que são muito importantes na matriz celular. Matriz celular, imagina um lego, todas as células estão montadinhas, quando tem uma parede bem feitinha de lego, quer dizer, essa é a matriz celular e o própolis atuaria exatamente nisso, nessa construção completa, mantendo a regeneração da maneira adequada. Mas como tem também um efeito antioxidante, anti-inflamatório, também pode ser aí que inicia esse efeito anti-aterosclerótico. Agora, ainda falando de circulação, o própolis tem um efeito anti-hipertensivo, ou seja, ele diminui a pressão alta naqueles em que tem a pressão elevada, obviamente, dependendo da causa. E como parece ser a via que o própolis atua? Parece ser inibindo a formação das catecolaminas, que são as substâncias que vão causar a vasoconstrição e o aumento da pressão arterial. Mas também parece que tem um efeito na vasodilatação arterial e no efeito anti-inflamatório da parede do vaso. Agora, o própolis também tem um efeito anti-hemosstático. Então, vamos primeiro falar o que é a hemostasia. A hemostasia é o equilíbrio do sangue entre a formação e não formação de um coágulo. Então, a gente tem que estar com a hemostasia bem equilibrada para não sair fazendo coágulo quando não deve. A gente vai aumentar a chance de formar um trombo quando tem um aumento desse efeito hemostático. Então, um efeito anti-hemosstático é um efeito que diminui a propensão de formação desses coágulos, desses trombos. Então, o própolis inibe a formação da agregação plaquetária nesse momento. Tem até um trabalho que chega a comentar que parece que tem um efeito semelhante ao da aspirina. Ela reduz a agregação plaquetária pelo efeito da dinosina de fosfato, no ADP. Tem um trabalho que mostra que interfere na varfarina, que é um medicamento para anticoagulação. Então, quem está anticoagulado e vai usar mais o própolis tem que ficar muito atento porque vai aumentar essa anticoagulação. E, às vezes, não é o que você quer porque aumenta a probabilidade de sangramentos, de hematomas. Tem que falar com o seu médico. Hoveram vários trabalhos em ratos. Tem um específico que mostrou que diminuiu a pressão arterial de ratos aumentando a óxido-nítrico-sintetase. Agora, parece que tem também um efeito antifibrinolítico. Caramba, o que é isso? Vamos lá. Quando a gente forma um coágulo, o nosso corpo, dentro daquela hemostase que eu estava falando, o nosso corpo tem que conseguir quebrar esse coágulo, porque senão a gente ia fazendo coágulo sem parar. E a atividade que quebra esse coágulo é a fibrinólise. É a fibrina lise. Lise quer dizer quebra, quebra da fibrina. Quando formou um coágulo, a gente tem que começar a atividade fibrinolítica, a atividade de quebra da fibrina. O própolis inibe as substâncias que são antifibrinolíticas. Então, ela inibe o que inibe a quebra do coágulo. Ou seja, ela vai facilitar a quebra do coágulo. O própolis também inibe a atividade angiogênica, anti-angiogênica. Então, o que é angiogênese? Angiogênese é a formação de novos vasos. O própolis inibe a secreção de substâncias pro-angiogênicas. Tem também o efeito antioxidante, que tem a proteção do endotélio, que é aquela primeira camada de células dentro do vaso. Esse efeito antioxidante é um efeito anti-inflamatório. Então, a gente oxida, né? Só o fato da gente estar vivo, a gente vai oxidando. Oxidando é quase, entre aspas, enferrujando, né? Só que a gente tem que ter a atividade contrária a isso, que é o antioxidante. Então, o própolis ajuda a eliminar esses radicais livres da oxidação no nosso corpo, prevenindo o estresse oxidativo, que é o efeito anti-inflamatório do própolis. Alguns trabalhos mostraram até aumento da superóxido de esmutase, que é uma das nossas enzimas aí que ajudam nesse mecanismo de antioxidação. Todos os própolis vão apresentar esse efeito antioxidante, porque os própolis, em geral, possuem muitos compostos bioativos. Então, eles são diferentes, né? O brasileiro, diferentes cores, o Uzbequistão, Estados Unidos... Cada um vai ter compostos bioativos diferentes, mas eles não atuam sozinhos, eles atuam em conjunto. E, normalmente, a gente vê esse efeito antioxidante em todos os própolis. Teve um trabalho chinês que mostrou uma proteção dessa camada endotelial. Então, o endotélio, ele é considerado funcionante quando ele é capaz de produzir óxido nítrico. E aí, ele vai conseguir regular a vasodilatação e a vasoconstrição. Ou seja, os vasos vão conseguir dilatar, contrair e regular a pressão arterial. Então, esse trabalho chinês mostrou que essas células endoteliais reduziu a atação do LDL oxidado, aquele colesterol ruim oxidado. E parece também que ele protege os cardiomiócitos, né? Eu sei o que eu já fiz, ah! Então, os cardiomiócitos, eles também são muito dependentes e precisam que o óxido nítrico esteja funcionando adequadamente. E teve um trabalho que mostrou que o própolis da Malásia e o própolis chinês conseguiu diminuir os efeitos maléficos de um infarto em ratinhos que estavam usando o própolis. Então, provavelmente, devido a esse efeito antioxidante e essa melhora na produção do óxido nítrico. Mas assim, o vídeo é sobre a má circulação e o própolis mas ele tem vários outros efeitos que eu não vou entrar no mérito de todos aqui mas já foi listado ou estudado como anticancerígeno, antitumoral, antibacteriano, antifúngico, antiviral, anti-inflamatório, até para cicatrização de ferida. E falando entre cicatrização de ferida, tem alguns estudos mostrando também a, entre aspas, cicatrização de danos na parede endotelial. Mais ou menos o mesmo caminho. Agora, como tem todos esses efeitos, eu queria falar uma coisa aqui que é muito importante. Veja, algumas pessoas falam, ah! Pode tomar própolis direto, sem se preocupar. Tome a vida toda e formula uma dose aí segura para todo mundo. Mas veja, vamos supor que o efeito bactericida, o bacteriostático, o antimicrobiano do própolis seja eficaz. Se você mantiver tomando própolis o tempo todo, você vai matar todas as bactérias aí que estão entrando em contato. Não só as ruins, mas as boas também. Vejam, a gente vive numa simbiose com outros micro-organismos. A gente precisa das bactérias boas produzindo neurotransmissores, produzindo substâncias que nosso corpo não consegue produzir. Então, usar o própolis não é uma coisa ad eternum. Não é uma coisa que você pode continuar seguidamente, assim, sem se preocupar. Dito tudo isso, é muito importante falar. A gente tem que valorizar o produto brasileiro. Então, os trabalhos científicos mostram que os própolis vermelho e verde são os que mais possuem compostos bioativos e efeitos. Afinal, são vários os fatores que vão influenciar na composição do própolis, o tipo de planta que tem próximo e o Brasil é muito rico nessa variedade. Se você for comprar própolis, tem que lembrar de buscar aquele que é livre da cera. Então, que foi retirado a cera para não ter a contaminação. Tem que lembrar que pode, dependendo da área, haver contaminação até com agrotóxico. A única contraindicação que eu consigo lembrar aqui, provavelmente, é alergia ao própolis ou algum composto bioativo, né? Teve coceira, vermelhão, qualquer sintoma inflamatório aí derivado de uma alergia, é óbvio não tem que usar própolis. Agora, é relatado que em torno de 70mg por dia é considerado seguro. Agora, eu queria fazer uma ressalva aqui. Tem até relato de caso de insuficiência renal por causa de própolis. Então, ele não é um composto inerte. Não é porque ele é natural que ele não vai fazer nada e não vai fazer nem mal. Ele é um composto que tem um efeito bioativo. Tem que lembrar disso. E algumas pessoas muito sensíveis podem ter danos por causa dele. No mercado brasileiro, ele tem várias formas, né? Tem em extrato, tem em gotas, tem misturado com outras substâncias. Aqui no caso, mel, hortelã e outras coisas. Tem em cápsulas também. São as várias formas de consumo do própolis. Existe extrato alcoólico, extrato aquoso. Obviamente, o alcoólico você nunca vai passar por uma criança. E, aliás, é importante lembrar que crianças menores do que 2 anos não podem ser expostas ao própolis por várias razões. Entre elas, até a imaturidade do sistema imune. E crianças mais velhas também evitar o alcoólico, lógico. A referência de quantidade do própolis, ou seja, a concentração, é numa medida de PV, peso-volume. Então, o mínimo para ter um efeito desses compostos bioativos são 12 PV. E aí, serão entre 20 a 30 gotas diárias, se você estiver buscando a prevenção. Se for tratamento de alguma coisa, a dose vai ser mais alta. Mas aí, como tratamento, eu sugiro o acompanhamento médico. Porque, para tratamento de qualquer coisa, o diagnóstico preciso tem que ser feito. E é possível diluir o extrato na água também, se for amargo demais. Está aqui, vamos experimentar um própolis. Vamos ver se é amargo. Esse aqui nem é tanto. Vamos experimentar esse outro aqui. Esse aqui é em gotas. Aqui deve ter umas 5 gotas. É, esse é bem amargo. Esse até que é bom. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos. E fica aí que eu vou colocar o próximo melhor vídeo para você assistir. E aí Amém.